Paz e graça a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Nós vamos fazer uma breve análise referente ao culto online de ontem, do domingo, no dia 15 do 8. Na verdade no trecho aonde se fala dos conselhos. Eu observei ali que tem dois pontos que é bom a gente tecer um comentário e a gente fazer alguns esclarecimentos conforme o nosso entendimento. Então tem dois pontos que eu achei por melhor fazer alguns esclarecimentos que eu acho muito interessante a gente analisar o desenvolvimento dessas coisas que vão acontecer daqui a alguns dias dentro da congregação cristã no Brasil. Então vamos lá. Aos 55 minutos desse vídeo o ancião ele informa que vai ter no dia 17 do 8 vai ter uma reunião online e ele até coloca que Deus vai mandar uma palavra, como se Deus fosse obrigado a mandar, a conversar com as pessoas. Ele coloca que Deus já vai mandar. Entende? E ele fala que é uma reunião que vai acontecer entre os encarregados e as irmãs examinadoras. E ele começa a desenrolar algumas informações ali sobre a questão administrativa que vai ser falado ali naquela reunião. E inclusive ele coloca o seguinte que para se conectar a essa reunião é necessário pegar aquela carteirinha de identificação quando você entra na reunião, né? Reunião ministerial. E aí nós começamos aqui a nossa análise mostrando para vocês a preocupação dos líderes religiosos em conversar coisas no particular e não mostrar para o povo. Sendo que é o povo que mantém e custeia tudo isso. Todo esse patrimônio é o povo que custeia. Mas as irmãs e os irmãos encarregados eles vão entrar nessa reunião, eles vão ouvir com certeza alguns designos da liderança, algumas ordens da liderança, vão ter que fechar a boquinha, ficar calado, concordar com aquilo que é falado, eles não vão poder, enfim, questionar, não vão poder questionar e não pode gravar. Entende? Então, quando é feita uma reunião dessas, a ata já é pronta, ela já está pronta, porque é uma reunião virtual, você não tem como colocar a sua assinatura. Só se a assinatura for contabilizada por intermédio de senha. Aí sim, você colocando a sua senha, que é pessoal e intransferível, aí sim eles podem, talvez, contabilizar que naquela sala fechada virtual estava um XYZ de pessoas. E essas pessoas ali, diante da lei, obviamente, elas constam como integrantes ali daquela reunião. Aí sim, o que me chama muita atenção é simplesmente essa questão da congregação de ter receio de expor informações as claras para as pessoas. Porque a obra não é clara, agora que a coleta está sendo até clara, que agora estão expondo até o Pix, enfim, agora vai expor até a questão do valor, Então, se não é claro o negócio, por que não expor também as informações que são das lideranças passar também para a irmandade? Então, fica aqui essa questão, porque no tópico de ensinamento da congregação consta, quer dizer, inclusive nas regras da congregação consta, que não existe hierarquia na congregação. Mas a partir do momento que você leva um grupo seleto, não pode se gravar, não pode se, enfim, não pode se repassar as informações que estão ali dentro, então ali é uma hierarquia. Ali são pessoas acima de outras pessoas que vão pegar informações privilegiadas, e essas informações vão ter que ficar somente com aquelas pessoas. Eu concordo se for tratamento referente a um determinado grupo de pessoas ou uma pessoa. Por exemplo, se um diácono vai tratar de um assunto sobre uma família, para não expor a família, aí sim você faz uma reunião, a portas fechadas. Agora, quando há um assunto de ordem de grupo geral, que no caso seria a orquestra, por exemplo, por que segurar a informação? Por que colocar um selo naquela informação e falar, olha, só vocês podem ficar sabendo? Então coisas muito fortes vão acontecer nessa reunião do dia 17 do 8, e com certeza algumas alterações que serão feitas no meio dos músicos. Então, só para vocês ficarem atentos. Então vamos para a próxima análise. Há uma hora desse vídeo do Culto Online, o ancião que estava presidindo, inclusive um ancião famoso na congregação, onde leva multidão de pessoas, ele começou a falar sobre as coletas, a preocupação das coletas. E aí ele fala principalmente da obra da piedade, certo? Então ele coloca principalmente a obra da piedade. Só que eu quero colocar também um adendo aqui, que será que a preocupação dele é mesmo com a obra da piedade, que é com a caridade? Se fosse, por que ele deu o exemplo referente à compra de terreno? E aí ele fala uma coisa. Ele fala, olha, a gente tem que procurar ter um valor em caixa para a gente poder comprar o quanto antes, porque futuramente pode o valor aumentar. Só que ele também usa o exemplo de um tomate. Quando você quer comprar um tomate hoje, é um valor amanhã pode ser mais barato. Na questão da compra de terreno, hoje é mais barato, mas amanhã pode ser mais caro. Então ele faz essa analogia e essas distorções, mas ele deixa claro que o querer, a primeira opção deles é construção. Porque ele deixou claro isso aqui. Se vocês pegarem o vídeo de uma hora, a partir de uma hora do culto online, ele fala obra da piedade. Mas depois quando ele começa a dar o exemplo, ele fala claramente que o negócio é para a construção e não para a piedade. Inclusive, ele fala que quanto mais cedo você toma providência, mais barato se paga. Então, ele deixa claro e aí é onde ele começa a entrar nesse exemplo. Aí, eis a questão. Um templo religioso regido pelo povo. O povo dá a coleta. O povo dá o dinheiro. Na época de pandemia, nós temos aí pessoas passando fome na rua. Pessoas que antes tinham uma casa, hoje já não tem mais casa. Pessoas abandonadas, pessoas enfermas, pessoas que depois do pós-pandemia passarão a ter transtornos psicológicos por conta de toda essa questão que aconteceu, que abalou o psicológico de muitas pessoas. Esse líder religioso, ele deixa claro que é para ensinar os nossos filhos a dar na coleta, porque a gente dando na coleta, se a gente tiver dinheiro no caixa, a gente paga mais barato hoje e não paga mais caro amanhã. E aí, ele usa o exemplo do quê? Do material para a construção. Ele usa o exemplo do quê? Comprar terreno. Essa é a maior preocupação dos líderes religiosos da Congregação Cristã no Brasil. O que está muito claro nesse vídeo. E outra, eu não vou generalizar. Tem pessoas muito boas na congregação, tem anciãs maravilhosos. Inclusive faleceu aí, ontem, me parece que foi ontem ou hoje, o ancião Antônio Sodré, ao qual eu tinha grande estima por ele, porque foi um homem, para mim, um dos poucos exemplares anciãs na congregação. Mas, na sua grande maioria, são homens vaidosos, são homens que querem somente saber da luxúria e do prazer de ter um templo grande para mil, duas mil. Tem até um... Está correndo até por trás dos bastidores aí, que lá haverá uma mega construção de uma igreja do Brás para doze mil pessoas. Eu não sei se isso é uma verdade, mas chegou o meu conhecimento que está correndo por trás dos bastidores aí, uma mega construção. Então, eu fico pensando, onde está as pessoas? É em primeiro lugar? Será que quando você vai na igreja buscar uma palavra, você ouve aquela palavra com carinho de uma pessoa que se importa contigo? Porque uma coisa é o ancião falar Deus falou, mandou falar para você. Outra coisa é o ancião ir na tua casa, porque ele não é porta-voz, ele tem que ser um exemplo. Então, o ancião vai na porta da tua casa para te visitar? O ancião, ele vai, inclusive recentemente nós tivemos aí até um culto online, foi falado aí que estava liberado, pode passar por cima da pandemia, que Deus não queria mais ouvir falar sobre pandemia. O cara falou, não sei se ele estava revoltado, pareceu, o ancião aí, falou que está acabado, Deus não queria mais ouvir de pandemia, que era a desculpa das pessoas. Só que e eles? Eles vão visitar as pessoas? Quando eles visitam uma pessoa, como por exemplo, a ceguinha que foi visitada recentemente lá em Goiânia, os caras, eles pegam a ceguinha e colocam essa informação em cima do púlpito, para quê? Para fazer com que eles sejam ovacionados como deuses. Porque não precisa, o que você fizer com a mão direita e esquerda, não precisa ficar sabendo. Não precisa você se justificar falando que você é santo. mas eles, eles gostam dessa vanglória, eles gostam que as pessoas aplaudam eles e vejam eles como anjos, como está escrito no tópico do ensinamento, que eles são anjos e você é servo inútil. E você tem que ficar caladinho, baixar a cabeça, mulher tem que se cobrir com o véu. É assim que funciona. Então ensinem os seus filhos a la coleta, porque quanto mais cedo você comprar, mais cedo você pode ter um desconto, você pode ter um valor mais baixo. Mas quando ele usou o termo o assunto do tomate, ele falou, não, nós pagamos até mais barato no dia de amanhã. Entende? Então a preocupação está em você ter dinheiro no caixa para você construir mais. Aí você construindo mais, você pode mostrar para as pessoas não o Jesus que eles vendem, que é um Jesus misturado com a lei de Moisés, misturado com mitraísmo, misturado com ira, com pânico, falando que que tudo é pecado, que vai acabar o mundo, já há 100 anos que eles estão pregando a mesma coisa, vai acabar. Meu azeite cura, mas meu azeite não cura a pandemia, mas ele cura qualquer coisa, a pandemia não cura. Entende? Então é isso, o sistema religioso funciona dessa forma aí mesmo. Então você precisa procurar uma cura para a tua mente. E aí lá atrás ele fala sobre a reunião. Eu concordo, uma reunião, você, portas fechadas ali, você fazer uma reunião quando você tem hierarquia. Por exemplo, eu já participei e participo de muitas reuniões nas empresas. E a gente troca bastante experiência, a gente passa informações, recebe informações, traça estratégias, coloca o nosso plano de trabalho. Isso é muito importante, parabeniza pessoas, não humilha, porque eu não vejo em reuniões ministeriais pessoas sendo parabenizadas. Eu não vejo pessoas evoluindo, evoluindo como um profissional, vamos colocar assim, o ancião profissional da liturgia. Eu não vejo ele sendo parabenizado por lá no particular. Eu quero parabenizar você porque o povo da tua igreja te aceita, te ama. Isso é muito bonito, a irmandade te aceitar, te amar, é muito bonito isso, mas parece que quanto mais a irmandade aceita aquele fulano, mais inveja cresce, mais porfia cresce. E aí, entra também uma outra questão que é essa questão, então se a coleta diminuiu, é culpa do pregador, mas quando o povo estava lá feliz com o pregador, aí, houve-se inveja, houve-se porfia, como aconteceu recentemente, que até um irmão fez um vídeo, uma live, inclusive eu coloquei o resumo dessa live aqui, para todos vocês, como que ele foi tratado pelos próprios conservos dele, e o que acontece por trás dos bastidores, nessas reuniões aí, que o cara chega e já está tudo no papel já pronto, ele só tem que assinar e tem que ficar calado, às vezes até a carta de renúncia dele já está pronta, mas ele tem que bater a assinatura porque é obrigatório, é obrigatório, entende? Então, o que eu queria colocar para vocês são esses dois pontos, vai lá no vídeo da congregação, tira suas próprias conclusões, lembrando, pessoal, esse vídeo aqui, estou deixando claro para vocês que o meu intuito não é tirar ninguém da congregação, mas o meu intuito aqui é simplesmente, primeiro, exercer o meu papel diante da constituição do meu país, que eu sou livre para expressar a minha opinião, segundo o meu entendimento, não vedado anonimato, porque eu estou aqui colocando a minha cara a tapa, e também colocando para vocês o poder de reflexão, porque vocês podem refletir, vocês podem opinar e vocês podem sim criticar, a crítica faz parte do universo, ela faz parte do crescimento e da evolução do ser humano, sem crítica o homem não evolui, sem crítica o homem não se questiona e nós temos que nos questionar, tá ok? Deus abençoe a cada um, paz e graça a todos.